Olá, olá meus amigos, olá, pois é, hoje segunda-feira, pois é, estou aqui a fazer um tempinho extra na livraria, pois é, meus amigos, tem mesmo, mesmo, mesmo que ser, pois é. Eu sou a Sofia, sou da livraria Aqui à Gato, é onde eu estou, e hoje tenho que fazer a sessão do direto aqui, a sessão das histórias aqui na livraria, hoje tem mesmo, mesmo que ser. Por isso, meus amigos, hoje é segunda-feira, não há beijinhos, não há. Hoje a livraria esteve aberta da parte da tarde, houve aqui um corrupio, não é, de pessoas, e então não consegui fazer aquilo que eu tenho para fazer. Portanto, se vocês virem lá ao longe, ainda estão ali uns livros, ali em cima da mesa, outros livros, ali em cima do balcão, outros livros, ali que acabaram de chegar. E tem, os doentes têm que trabalhar hoje durante a noite, pois é, e eu vou trabalhar mais um bocadinho. Então só vou contar uma história, não vai haver beijinhos, porque hoje é segunda-feira, atenção, hoje é segunda-feira, mas amanhã, já tenho beijinhos registados para o dia da manhã, tenho muitos beijinhos, ai está-me a dar tosse, pronto, já foi a tosse. E agora, vêm as histórias, combinado? Sim? Então, hoje tenho uma história boa para contar, para vocês ficarem deliciados e dormirem bem embalados com uma boa história para dormirem a noite inteira. Então, vou gostar de ti, aconteça o que acontecer. Esta história está disponível na nossa loja, portanto, quem quiser, entre em contato connosco, ou então peça na lista do Pai Natal. Sim? Lista do Pai Natal, porque o Pai Natal, por ser que amanhã tenho que ficar aqui, porque amanhã o Pai Natal vem. Vem, o Pai Natal vem amanhã e olha, leva logo estes embrulhos todos. Pois é, vou contar a história. Vou gostar de ti, aconteça o que acontecer. Ai, que chatice, hoje o dia não me correu nada bem, nada bem, nada bem. O pequeno estava a sentir-se infeliz e amoado. Tudo à sua volta estava virado do avesso, porque o pequeno estava mesmo chateado. Tudo o que apanhava, atirava pelo ar, tudo o que fazia era partir coisas e gritar. Ai, não estou nada bem disposto, nada, 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 mas o que vem a ser isto? Perguntou a mãe. Porquê que tu estás assim? Porque eu sou um pequeno mal disposto e ruim, e ninguém gosta de mim. Ai, oh pequeno, se estás mal disposto, eu não quero saber. Porque eu vou gostar de ti, aconteça o que acontecer. A sério, mãe? O pequeno perguntou. E se eu for assim um urso, continuas a gostar e a cuidar de mim? Claro que sim, disse a mãe. Mesmo que sejas um urso, eu não quero saber, porque eu vou gostar de ti, aconteça o que acontecer. Mas o pequeno continuou e perguntou. E se eu me transformar assim um inseto gordinho? Vais continuar a gostar de mim e a dar-me carinho? Claro que sim, disse a mãe. Mesmo que sejas um inseto, eu não quero saber, porque eu vou gostar de ti, aconteça o que acontecer. Vamos lavar os dentes, eles vão lavar os dentes, pois é. Aconteça o que acontecer, perguntou o pequeno, já mais tranquilo. E se eu for um crocodilo? Se eu for um crocodilo? Se fores um crocodilo, vou-te dar um abraço apertado e aconchegar-te na cama quando já estiveres deitado. A sério, mãe? O amor alguma vez se gasta? Perguntou o pequeno. O amor alguma vez se parte ou vai-se desfazendo? Podes consertá-lo? Voltar a colá-lo? Tem remendo? Ora, 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 disse a mãe. Não sou assim tão, tão inteligente. Eu só sei que vou gostar de ti para sempre. Mas o pequeno perguntou. E quando partires e eu já for velhinho, vais gostar, vais continuar a gostar de mim? O amor continua ao seu caminho. A mãe pegou no pequeno e foram ver à noite a janela. As estrelas brilhavam no escuro e a lua estava muito, muito amarela. Pequeno, olha, olha para as estrelas. Vê como estão a cintilar. Mas algumas, entretanto, morreram e já não estão naquele lugar. Porém, a luz no céu permanece porque o amor, como o brilho, como o brilho das estrelas, nunca, nunca desaparece. Vamos para a história. Uma fantástica história para aconchegar o vosso coração. Beijinhos e até amanhã. Está na hora de dormir. Amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir. Agora vamos sonhar. Beijinhos e até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã. Bons sonhos. Tchau.